Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, viemos aqui no Girafas comer, almoçar. Amanhã a gente vai fazer a nossa compra do mês lá em Rondonópolis e eu vou gravar pra vocês. Já vou começar a gravar agora pra vocês, vou mostrar a maitezinha, gente, eu sei que vocês estão morrendo de saudade dela. Então eu vou mostrar a maitezinha aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vlog, tá bom? E bora lá acompanhar. Venha, estrelinha, venha! Vai lá, gente, olhando lá no vídeo. Maite! Amor, coloca lá no chão, mostrar o look dela. A gente tá aqui em cima, ó, sozinhos, aí eu coloquei umas cadeiras ali, ó, pra maitezinha não passar, porque lá tem escada, né? Oi, amor! Ih, codice! Oi! Oi! O que foi? Olha o cabelinho, gente! Oi! Olha quem apareceu! A pitombinha, gente! Olha o cabelo dela, todo cacheado! Você quer subir aí? Não pode! Olha o tanto que cresceu esse cabelo, gente! Olha o tanto que essa menina cresceu! Que princesa! Diz que tá toda estilosa hoje! Calça jogger, melicinha no pé. Onde você vai com essa cadeira, Maite? Olha, gente, bagunça tudo as coisas. Filha! Agora a gente tá aqui esperando a nossa comida. Ó, tá pronto. Tá pronto. Mas você vai ter que buscar, eu vou ficar aqui com a Maite. Senão ela vai descer a escada. Vem! Princesa! Tá gripadinha, gente! Pegou uma gripe agora. Tá tipo época de chuva aqui na minha cidade. Tá chovendo muito, aí ela pegou. Ó, eu coloquei uma barreira aqui pra Maite não passar. E ela vai. Vem aqui com a mamãe. Vamos esperar aqui. Vamos esperar o quê? O papai vai lá pegar a comida. E ela quer ir junto, ó. É a escada. Não pode. Chegou a nossa comida. Chegou não, né? A gente tinha que ir buscar. Mas já ficou pronta o arroz. Farofinha. Purê de batata. Aí tem um molhinho aqui de vinagrete. A gente pediu essa chapa aqui que é maravilhosa. Vem batata frita, picanha, um pedaço de carne de porco e duas linguiças. Aí a gente pede esse refri aqui que é o refil, gente. Maravilhoso. Que refri top. Tem água? Tem. Mas é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Não sei o que que eles colocam pra ficar tão bom. Ó lá, a Maite já derrubou tudo. Tira a faca de perto dela. Ó, ela já derrubou aqui, ó. Batata no chão. Mesmo gripada não para, gente. Não para. É arte o dia inteiro. Ó o papai. Chegamos em casa, gente. Agora já são... Deixa eu ver que horas que é aqui. Ih, meu relógio desligou. Acabou a bateria. Mas já são umas quatro e pouco, cinco horas por aí. Cinco e quarenta. Cinco e quarenta, olha. E daí, ó, o tempo fechou, porque aí começou a chover. Tá caindo só no chuvisquinho agora. E daí o Cleito tá aqui, ó, preparando a inalação pra fazer na Maitezinha. A gente passou na farmácia, comprou remédio de gripe, de... Pra fazer a inalação, uns remedinhos pra ela, por causa da gripe que ela tá, né? A gente comprou esse aqui, tem outro e tem mais, né? Tem xaropinho pra tosse também. Eu vou tentar fazer a inalação na gatinha agora pra passar essa tosse, né, gente? Porque, tadinha, tá sofrendo demais com essa gripezinha. Agora que tá chovendo muito, tá, tipo, bem frio, assim, de noite. Aí ela pegou essa gripinha. Vamos fazer a inalação, filha? Vamos? Vamos, princesa? O papai já arrumou aqui, ó. Esse você vai colocar na... Ela não vai deixar, não, gente. Esse aqui você vai colocar no nariz, filha. Ela vai descer do sofá, quer ver? Olha, gente, presta atenção. Não vai, não? Aí, vamos ligar aqui, ó. Não? Não pode. Não pode. Ela tá tirando aqui, ó. Não pode, filha, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Pra sair mais que mais. Ué, acho que não deu certo, não, gente. Ah, você colocou mais soro. Não funcionou, não, gente. Eu vou arrumar aqui, porque tem uma marca certa pra colocar aqui. Olha lá, já desceu. Tchau! Tchau, gata. Ó, com o pé no chão. Vem aqui, gata. Você tá gripada. Vem aqui, gata. Não pode ficar com o pé no chão. Aí, eu vou arrumar aqui pra fazer a inalação nela. Vou tentar, né, pelo menos. Porque, gente, é muito difícil, hein? Nossa, é um bebezinho. Tchau, gata. Tchau, gata. Tchau, gata. Tchau, gata. A Maitê não deixou eu fazer a inalação, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o que ela tá aprontando. Vocês viram aí que eu tentei enganar ela, né? Com o pirulito, pra mim conseguir fazer a inalação. E ela catou o pirulito e não solta mais, gente. Tô deixando ela chupar, gente. Um pirulitinho vai fazer mal. Tudo em excesso faz mal, né? A Maitê nunca comeu o doce. E agora ela tá se acabando ali no pirulito. Né, filha? Coloquei ela aqui no carrinho, porque senão ela vai lambuzar tudinho, gente. Ela já me lambuzou. A calça aqui, ó. Cheia de pirulito. Aí, tô deixando ela chupar o pirulitinho ali. Mas eu consegui, assim, fazer bem pouquinho a inalação. E aí, enquanto ela foi chupando o pirulito, eu fui e deixei o inalador perto dela. E a tosse tá feia, gente, ó. E ela tá brincando com o negócio. Eita! E a tosse tá muito feia, gente, ó. Ela não para de tossir. O que foi, amor? Gente, agora são sete horas da noite. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Mas nós vamos hoje pra Rondonópolis, né? Já agora à noite, porque pra gente vai ser muito mais fácil. E agora e amanhã cedo a gente vai no mercado e já volta pra casa, né? A gente vai dormir lá na Nina. Na verdade, a gente sempre dorme lá. E... Vai ter zentocino, gente. Ela tá muito ruinzinha. E daí ela tá querendo mais atenção, né? Por conta da gripezinha. E daí o Cleito tava com ela até agora pra mim poder limpar aqui a casa. Pra... Porque vocês sabem que eu não gosto de sair e deixar a casa bagunçada e suja, né? Então eu tava passando pano aqui na casa. Vou mostrar pra vocês. E vou começar a arrumar nossas coisas. Malinha da Maitê, nossas malas, né? Na verdade, não vou levar muita coisa, não. Porque a gente só vai ficar amanhã mesmo, né? Hoje e amanhã. Só pra ir no mercado mesmo. E daí eu vou mostrando aí pra vocês, gente. Tudinho. Passei pano aqui no chão, gente. Deixei tudo limpinho, ó. Tudo bem limpinho aqui. Aí o leitinho da Maitê tá ali. Limpei aqui também a bancada. Já deixei tudo liberado aqui pra gente chegar e colocar as compras. Aí no vídeo passado eu mostrei pra vocês a limpeza aqui da geladeira, do armário, né? Então tá tudo organizadinho pra chegar e guardar também. Aí tá tudo bem limpinho por aqui, gente. Ó, vou mostrar aqui a sala. Só tá aqui a mamadeirinha da Maitê que ela acabou de mamar. Ela tá bem joadinha, gente. Ela não tá comendo quase nada. Ela só tá mais mamando. Porque eu acho que ela tá com a gargantinha inflamada, né? Então ela não tá quase comendo nada. Daí ela tava mamando. Sala, deixei tudo arrumadinho também. Organizei o quarto. Na verdade tem umas baguncinhas aqui que o Cleiton tá começando a arrumar a mala dele, né? A parte dele. Aí lavei o banheiro também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lavei o banheiro. Deixei tudo limpinho o banheiro. Aí vindo pra cá, eu organizei as coisas, né? Ó, o banheiro da Maitê eu organizei. Deixa eu fechar aqui, gente. Isso aqui tá só a bagunça. Que eu preciso pegar esses multiusos pra arrumar, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá tudo limpinho aqui também, arrumado, ó. Fiz uma listinha também de algumas coisas que precisa comprar, ó. Tá vendo? Então eu já vou levar junto. E o quarto da Maitê tá arrumadinho também, gente. Tá mais ou menos, né? Porque os brinquedos dela tá ali agora. Mas enfim, tudo ficou bem organizadinho por aqui. E agora eu vou começar a arrumar a mala. Agora são 9h10 da noite. Estamos quase chegando aqui em Rondonópolis. Já dá pra ver as luzes lá em cima, gente. Na verdade, agora não dá. Mas lá atrás a gente tava conseguindo ver. Daí falta bem pouquinho pra gente chegar. Eu não gravei saindo de casa porque a gente tava na correria, né? Pra não chegar tão tarde aqui. Então eu não gravei nada pra vocês lá saindo de casa. Mas a gente pegou tudo que a gente precisava. E já estamos chegando, gente. Aí quando a gente chegar lá na irmã do Cleitonina, eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Aí quando chegar ali na cidade também eu vou mostrando aí pra vocês. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about your day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, 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 you are. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. Chegamos aqui na casa da tia dela. Da tia dela. Já tomou açaí, pedimos pizza. Ei, Maite. Pedimos pizza também. Ela não quer deixar eu gravar. Maite, deixa a mamãe gravar. O que que foi? Olha, gente, não quer deixar eu gravar, não. Aí nós pedimos pizza, jantamos pizza, né, Tietê? Tá com sono, tá enjoadinha, né? Aí agora eu vou botar a Maitezinha pra dormir, gente. Ela já tá bem enjoadinha. Ai, minha barriga. Você tá subindo em cima da minha barriga. Ela tá bem enjoada, querendo dormir. Né, Maitez? Vamos mimir. Já chegamos aqui no mercado, gente. Hoje é o dia seguinte. Já estamos aqui na frente do mercado. Vim só aqui falar pra vocês, né? Tá bem lotado o mercado. Tá com muita gente. Porém, os caixas não tão tanto, amor. Fui lá agora comprar um chinelo pro Cleito, porque ele tava sem chinelo, né? E daí, na verdade, ele esqueceu dele lá em casa. Aí eu fui ali comprar um chinelo pra ele. Maitezinha tá ali dormindo, ó. Colocamos aquele pano ali na janela, porque tava muito sol nela. E daí, ó. Tá dormindo, gente. Olha que bonitinho. Eu acho que a gente vai... Eu não sei como é que a gente vai fazer agora, porque a gente não trouxe carrinho. E a Maitez tá dormindo. Mas ela acorda, eu acho. Quando ela vê o povo, ela vai ficar doida. Vai ficar doida. Mas vamos ver o que a gente vai fazer, né? Porque a gente não trouxe carrinho. A gente não sabia que ela ia dormir agora, né? Mas enfim, qualquer coisa, a gente leva ela no colo mesmo. Até ela acordar, né? E é isso, gente. Vou mostrando aí pra vocês a nossa compra do mês. Olha, gente, que perfeita. Já acordou. Foi só a gente abrir a porta do carro, ela já acorda, gente. Olha que lindo o lookinho dela. Coloquei uma cobertinha ali pra ela sentar, ó. Que linda, mamãe. Que linda. O lookinho, gente. Vou pegar outro carrinho, né? Pra mim colocar os produtos de limpeza. Olha a minha menininha, Maite. E a Maite dançando. Olha a felicidade. Olha que fofurinha. O Cleito já tá aqui pegando o nosso vício, né? Que é Red Bull. Cada um com seus vícios, né, gente? Eita, mamãe. Tá linda demais. Tá parecendo uma princesinha com esse vestido, gente. Oi. Oi, minha vida. Cleito tá pegando dois fardos, mas só tem do grande, ó. Do grande dá pra fazer, tipo... Meu Deus. Sério? Sério, ué. Lá é mais caro. Pra durar. É porque lá é caro e a gente bebe muito o Red Bull. É pra isso que a gente vem no atacadão, né? Comprar em Monte. O que lá em Primavera é caríssimo. Quanto que é esse grande, amor? Lá em Primavera? 15 reais, né? 15 reais o grande. É. Tem lugar que é 17, tem lugar que é 15. Lá em Primavera, em mercado. E a Maitezinha é super comportada. Eu quero ver até onde vai esse comportismo. Levar um Jack hoje? É. Jack do Preto. O convite de aniversário da Deolane é o Jack, né, gente? Fiquei chocada. A mulher tem dinheiro, viu? Né, Tereza? Né, Tereza? Eu fico chamando ela de Tereza, os outros acham que o nome dela é Tereza, né? Mas não é. É Maitê só. É só Maitê, né, Maitê? Né, Maitê, né, Maitê? Ai, gente, lá no show que a gente foi do Zé Neto, tinha o Red Label. Tem aqui, amor? Não, não tem Red Label aqui. Mas, enfim, tinha a Red Label lá de 360 reais. E aqui a gente paga, tipo, 80 reais. Como é que pode, né? Você tá gravando um vlog. A mãe tá gravando um vlog, pai. Tá gravando, né? E aí, mãe tá gravando um vlog. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E ela fica rindo, ó Vamos de novo Vem, 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 olha lá o papai Olha a felicidade Vamos pegar a salgadinha Esse Doritos é muito bom Calma, Doritos Me engadei, velho Deixa eu dar uma dica aqui, amor Gente, esse Doritos aqui, vermelho Com maionese, fica top, né, amor? Então, gente, ficou muito bom Eu vou levar dois Dá de lanchinho, né? Pra gente comer, ó Vou levar dois do grande É muito top com maionese, gente Mas tem que ser maionese Rennes Que é da outra vez eu indiquei Falei maionese... Helmas É da Rennes É maravilhoso O que mais que a gente leva? Salgado Eu vou ficar aqui cuidando do Tetê Olha a pose Maitei Peguei mais Tchau, gatinho Que isso? Ela tá aparecendo sabe quem? A Maísa Quando era criança A Maísa do... Silvio Santos Dá pra mamãe guardar Igualzinha a Maísa Com os cachinhos, cara Aham Meus cachos estão aqui Não pode, filha Fazer isso Olha lá Ela consegue pegar um arroz Ela nem sabe que marca Que ela vai pegar Não, esse aqui é bom Esse aqui é bonzinho Esse aqui é coblens É bom É bom esse, filha Engraçado que a Bianca Falou que ia deixar Os produtos de limpeza aqui Não É verdade Vai ter que trocar a Maitei pra lá, então Pra ela não mexer nos produtos É Depois aqui Depois troca É Depois que eu for pegar Um, dois, três Ai, não consegui parar E... Tchau Ela tá rindo? Hum Bate Assim E assim Assim E assim Tchau Tchau Let me tell you this Let me tell you right now Your exquisite kiss Still burning Didn't know I missed This passion in life Now I'm addicted So now Let me tell you why What is up with your smile It's impossible Not melting Irresistible When I look through your eyes Not even sky's the limit I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone To see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up Now I can see So much farther You're my riser You're my riser I'm a butterfly Who has only begun Taken me a while To get it Had to live and cry To appreciate life And what you give Is worth it When you're holding me And when you hold me so close Someone further in Under your skin Wanna leave a mark So that I can be sure That you remember What's been I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get it Achou o celular Olá Olá Olha Mostra Eu passei a Maite pra cá Porque aqui só tem comida, né? E lá é o... Aqui é os produtos de limpeza Porque senão ela vai ficar mexendo os produtos É perigoso, né? É isso, ó As coisas que eu já peguei Mô, mostra aqui O meu carinho E agora vai começar a parte que eu mais gosto, né? Que é de produtos de limpar a casa e tudo mais Bora lá Sem dúvidas Essa é a parte que a Bianca mais gosta Eu já até anotei as coisas que eu precisava daqui O que é isso? Desinfetante Aqui, ó Esse aqui que eu queria Clorogel Que vocês falaram pra mim É clorogel isso? Não sei Ó, o pato que eu uso Maravilhoso Nunca mais vou deixar de comprar Porque é perfeito Tem que ter um cheirinho maravilhoso Aqui, ó Acho que esse aqui Clorogel É Esse aqui é clorogel Vou experimentar Que vocês me indicaram Ó, limpeza profunda Branqueia Desinfeta e perfuma Mostra aí Vou levar esse aqui Vou levar pato Vou levar dois patos Que eu uso muito Eu queria o do roxo, né? Mas não tem Tem só o do azul Mas também é cheiroso Aí, vamos ver O misoforma não usa Ó, Maite bagaçando tudo Ó, mais pra frente Deixa eu ver o que tem Maite 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 Olha, olha Estragando tudo Vamos mais pra frente Ver o que que eu vou Arrumar aqui Olha, amor Limpador de estofado De carpetes Nossa, é legal Ideal para tapetes Estofados e cortinas Ah não Não é pra sofá Estofados Estofado é o que? Ó, tem um sofá aqui Eu acho que é Vou levar pra testar Eu amo testar produto novo Em casa Meu Deus do céu Eu amo produtos Power gel Não Ah, tem que pegar sapolio Sapolio Nunca mais largo de sapolio Eu e o sapolio casamos Tem Deixa eu ver Não vai ter Será que não tem? Não Só vai ter o Sif Mas é quase a mesma coisa Vou pegar a Sif Aqui, ó Sapolio Não vai ter Eu gosto de lavar Lixeiro E plástico Com ele Ficou muito limpinho E o banheiro também Lavado Foi bem assim, amor É A mãe tem a confissão Ela falou É Ela falou Você tá falhando Ué Tanto produtinhos Que eu peguei dessa vez Porque eu tenho raiva De chegar no final do mês E ter acabado Minhas coisas Não é, amor? Eu fico, nossa, acabou meu álcool Acabou meu negócio Aí eu já tô levando de monte, ó Limpa vidro Peguei quatro Porém não é desse Que eu gosto, né? Mas Peguei alguns produtinhos aqui Pra testar também Gente, olha Tanto de produto de limpeza Eu amo produto de limpeza Bora, gatíssima Bora O salgadinho vai chegar lá em casa Tudo ferrado Olha lá Tô pisando em cima Cadê seu sapato, dona? Doninha Cadê seu sapato? Deixa eu tirar o sapato Olha Olha Tá só o falero Vai ter que levar agora O que você tá rindo? Tá só o falero Eu falei Mas não é não É farelo É farelo Toda vez eu fico falando Brincando Falero Ai, agora eu falei sério Tá só o falero Ai, Jesus A carinha Oh Ah, não Aí já foi a bala, né? Que isso Não Minha cara Pior que eu achei que ela ia jogar outro Olha aqui, gente Abriu tudo Os negócios Agora vai ter que levar Não, Maitê Não faz isso Gente, a Maitê tá terroristinha Só a arte Bora, terrorista Fazendo arte Vai, princesa Vai, princesa Vai no carrinho Vai Será que não tem outro desse? Quase que ele tá desmontado Você acha? Ele tá desmontado Bem aqui, ó Acho que dá pra montar de novo Dá pra arrumar Deixa a mamãe arrumar, filha Mas ela não gostou, não, amor Aí Aqui, ó Pera, filha Pera Olha, olha, olha Não gostou o quê? Você quer esse? Desce ela Desce ela Ai, que gracinha Vai cá, Goro Nossa, pera Vai, filha Vai Ela tá meio soncinha Porque ela tá com sono Tadinha Desce ela Pra ver se ela vai querer Ó, ó Vamos Vamos Eu vou pular no carrinho Mãe segura Mãe segura Vai Ela gostou, amor Que gracinha Ponto Olha o que a Bianca encontrou, gente Filha Nossa, a Bianca vem muito devagar Olha que bonitinho, gente Nós encontramos ali, ó Esse daqui Que é muito mais bonitinho E ela gostou Ela gostou Vamos Olha a marmota que o pai aprontou Não queria descer do carrinho Tive que botar o carrinho Dentro do outro carrinho Né, Maitê? Maitê? Olha, disfarçando Sabe que tá falando com ela E não quer olhar pra câmera Disfarçando Eu vou colocar bem longe Da Maitê Esse açúcar Pra não Né Vai chegando A metade do mercado Vai cansando, gente Dando uma Preguiça Sabe? Na hora que você Vou começar a comer macarrão Vai gordão Ai, gente A bicicleta Só fala, né Que nem em casa Seus macarrão Tá tudo lá Que você nunca mais fez Fez uma vez Você fez uma vez Aí, gente Vai chegando a metade do mercado A gente já vai A gente chega no mercado Aquela empolgação Que eu amo fazer compra Eu gosto muito, gente E daí Chega na metade Você já tá cansadíssimo Ainda mais no tacadão Que é enorme Nossa, gente É muito cansativo Mas já estamos quase terminando Já Acho que faltam umas Três a quatro Fileiras Caiu alguma coisa Três a quatro Fileiras Pega passata Aqui, ó Que eu comprei aquela vez Mas serve pra quê? Muito bom É tipo molho de tomate Pega dois Aí você Você consegue achar lá Os molhos Que eu peguei? Eu peguei Molho de tomate Nossa, gente Compramos muita coisa Muita coisa Não quero nem ver O preço que vai dar Essa compra Compramos muita coisa mesmo E o mercado tá lotado Já são cinco horas da tarde A gente agora Que era quatro, né amor? Três e pouco Quatro horas Agora são cinco horas da tarde já E a Maitê Nossa, gente Eu tô com a máscara virada Pera aí Toda vez, né? Eu vou gravar Eu tô com a máscara virada Aí, ó Pra vocês não ficarem agoniadas É que nem no shopping, né? Eu coloquei a máscara errada Aí eu fiquei agoniada também Editando o vídeo Deixa eu passar o carrinho pra cá Aí E é isso, gente Já tá Falta três fileiras Eu olhei ali Agora Vamos pegar as coisas, né? Que agora a gente vai começar Se alimentar melhor Não melhor de saudável Mas a gente vai começar a comer mais Toda vez a gente fala isso, né? Nunca acontece Mas agora vai ser, ó Focado Nos nossos objetivos Na nossa vida Na nossa Tudo, né? Tudo pra nós A gente tem que Se cuidar A gente tem que cuidar Cuidar da gente Cuidar da mente Da gente A gente tem que cuidar Da nossa saúde mental, né? E Pras pessoas que ficam julgando Na internet também Isso é muito importante Cuida de você Tira um tempinho Ver se você tá sendo uma pessoa Boa, né? E se cuidem, gente Não fiquem na internet Julgando a vida alheia, viu? Dessa salada, ó Dessa sessão aqui Nada, né? Tem massa de bolo Mas eu nem faço Tem lá em casa E eu nem fiz Sabe por que eu falo isso, gente? Porque não adianta A gente ser Pessoas ruins, né? Que tudo a vida Devolve pra gente Então Não adianta você Ficar na internet Falando muita coisa De uma pessoa Que você nem conhece Que você nunca viu Na sua vida Uma pessoa que você Não sabe do caráter dela Você ficar julgando E você sendo Uma pessoa ruim, sabe? Porque não compensa A vida vai te devolver isso Se você deseja o mal Pra uma pessoa O mal vai voltar Todo pra você, né? E se você Ser uma pessoa boa Você fizer o bem Vai voltar também E eu já tô muito reflexiva Na verdade Nos últimos dias Nos últimos meses Tô muito reflexiva E eu até comentei com o Cleito Que eu queria Fazer psicologia Queria começar a fazer Terminar os meus estudos E começar a fazer Faculdade de psicologia Porque eu tô muito Assim, sabe? Eu tô muito Querendo saber Sentimentos Essas coisas Assim Sei lá É uma coisa minha Do nada Assim, né? E daí Eu tava falando com o Cleito Mas eu não sei Se isso é Não sei Se isso é uma coisa De momento Se eu pensei agora Se eu realmente quero Vamos ver Mais pra frente Talvez eu comece A fazer faculdade E... Pode ser um curso Também, né? Enfim, gente Nossa, o carrinho Tá super pesado A gente pegou Muita coisa Meu Deus Né, Tereza? Terezinha ali, gente Tá quase dormindo Ela tá com muito sono Vou aproveitar Que não tem ninguém Aqui perto de mim Gente Eu vou falar pra vocês Que... É... Daqui mais um dia Eu tava planejando De fazer um vídeo Contando pra vocês Todas as coisas Que eu passei Na minha infância Na minha vida Contando como é que foi A minha vida Antes da vida pública, né? Como é que eu fiz Pra conseguir aí Os meus quase 400 mil inscritos Em menos de um ano Na verdade Tem um ano já, né? Tem um ano Tem um ano e meio, amor Que eu trabalho com a internet Tem um ano e meio Que eu trabalho com a internet, gente E daí Eu vou contar pra vocês Vou fazer um vídeo claro Se vocês quiserem, né? Vou contar pra vocês Tudo mais Quanto que eu faço Por mês também Aqui no YouTube Vou contar sobre a minha vida O que que a gente fez Tudo mais Porque tem gente Desacreditada, né? Que fica falando tipo Ai, é impossível Dois jovens como eles Ter tudo que eles têm hoje Se não for fazendo coisa errada É... E eu vou contar pra vocês, gente O que que a gente fez O que que as nossas lutas Quem segue a gente Desde o começo do canal Sabe, né? De tudo que a gente passou E eu vou fazer, gente Se vocês quiserem Eu faço vídeo aí Contando pra vocês Como é que foi a nossa vida E tudo mais Só que eu acho que Não sei, gente Se eu vou contar junto Como é que a gente se conheceu A história de como a gente se conheceu Se vocês quiserem Eu faço junto Mas se vocês não quiserem Eu faço separado Contando como é que a gente se conheceu Porque daí já é outra história Longo e tudo mais, né? Enfim, gente Vou pegar bolachinhas aqui Pra maitezinha Que ela gosta As coisinhas que ela gosta Porque já tá passando a sessão E eu nem tô vendo A maitezinha já tá me representando A cara dela Gente, olha isso Olha isso Tanto de compra Que a gente fez Agora está acabando já Ó Já estamos aqui na sessão Aí eu vou pegar ovo Que eu quero comprar ovo Não quero esquecer o ovo Que eu tô numa vibe de comer ovo Gente, vocês não tem noção Tô amando Tipo Tô amando assim Quando eu tava grávida Mas eu comi tanto Que eu enjoei Fiquei um bom tempo sem comer, né? E agora eu tô voltando a comer ovo Com farinha, gente Meu Deus Não tem coisa melhor não Ovo com farinha Ovo bem Mexido assim Com farinha Nossa, gente Perfeito Vou pegar uma cartela aqui, ó R$12,90, gente Tá o ovo Vou pegar essa daqui Ih Eu acho que tá Ah, não É o amarelo aqui das caixinhas Eu achei que tava quebrado Aí, ó Uma cartela de ovo Que eu acredito que não vai durar muito Porque a gente tá comendo bastante, né? Quando eu vou fazer um mexido Eu uso uns seis ovos Que eu gosto bastante, né? Eu já faço uns seis ovos E... Amor Você acha melhor levar uma ou duas cartelas de ovo? Duas, né? Pegar mais uma Uma? Por quê? Não tem onde guardar É, não tem onde guardar Aí a gente vai ter que comprar por semana Tá aqui falando, amor Que a gente enjoou de ovo Aí agora a gente tá voltando a comer ovo Ovo com farinha Nossa, delícia A Maitê fazendo arte Ela faz a arte dela, né? Meu povo Vou pegar leite Beleza Beleza Pegar leite E o Cleito pegou bolinho Que ele gosta E já estamos acabando por aqui Fruta e carne A gente vai pegar lá em primavera mesmo Paramos aqui na padaria pra comer A Maitê pegando minha pamonha aqui, gente Ó, não deixa A mamãe vai te dar Calma Aí pegamos uma pamonha, né? Pra gente comer Gente, essa menina tá muito estressada Como é que pode, Maitê? Um estresse desse Fala pra mamãe Agora vamos comer aqui Vou dar uma aguinha pra Maitê também, né? E depois partir o caso, né? Tereza Beleza Ela nem quer saber Ela quer saber da pamonha Gente, deu três carrinhos a nossa compra E a Maitêzinha tá aqui, ó Brincando com as coisas Três carrinhos de coisa, gente, ó Agora vamos passar tudo isso Guardar dentro do carro Achar a caixa pra guardar, né? E vamos pra casa, gente Agora são Deixa eu ver aqui Sempre tento ligar o Seis e cinco Aí a Maitêzinha tá aqui, ó Fazendo arte Deixa mamãe arrumar o vestido Ó lá, pegando as coisas Terminamos de passar as nossas compras já, ó Tá tudo aqui Aí quando chegar em casa eu vou falar o valor pra vocês, né? De quanto deu a compra Olha, gente, as nossas compras A Maitêzinha aqui Em cima da... Em cima do carrinho dela Você gostou do carrinho, minha vida? Por favor, eu vou te andar no carrinho Obrigada Ah, você não quer dar pra mim, não? Aí tem mais um aqui Hoje Nessa compra do mês Foi três carrinhos, gente Três carrinhos de coisa Foi a compra mais cara Que a gente já fez E a maior compra Que a gente já fez, gente Vocês vão ver Quando eu mostrar no próximo vídeo pra vocês Mostrando e organizando Naquele estilo que vocês amam Que é a ASMR, né? A Maitêzinha jogou minha máscara aqui no chão Aquele estilo ASMR, gente Que vocês amam Então vai ser daquele estilo Né, minha vida? Aí, ó Tá cheio de bagueira Que o Cleito vai arrumar Pra gente poder colocar as coisas E a caminhonete tá muito suja, gente Muito suja mesmo, olha Mas essa semana A gente já manda pro Lava Jato Daí, né? Porque não ia adiantar Lavar e vir pra cá Ia sujar tudo Ó a capota, como é que tá Tudo sujo, gente Enfim, Maitêzinha tá me mexendo na minha bolsa, ó Ei, 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 ei Senhora O que que a senhora tá aprontando, senhora? Ih, uh Oxi Vai cair, daninha E é isso, gente Agora vamos arrumar tudo aqui E partiu primavera Uma hora e meia de viagem Gente, antes de finalizar o vídeo Vim aqui indicar pra vocês O canal da Tainá Souza Eu sei que eu já indiquei aqui pra vocês Mas tô vindo indicar de novo Porque é um canal muito bom Que eu assisto todos os dias Quando ela posta vídeos E esse vídeo aí é de compras do mês, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Vou deixar o nominho do canal dela passando aqui Tá bom? Vão lá conhecer Ela tem um bebezinho também A rotina dela Ela grava toda a rotina De maternidade Dona de casa Vocês vão amar, tá bom? Vim aqui só pra finalizar esse vídeo pra vocês Mas já vou dar um spoiler aqui De quanta coisa a gente comprou esse mês Ó, spoiler bem rápido Que eu já tô organizando aqui, ó Tô gravando pra vocês o próximo vídeo De mostrando a compra do mês E organizando Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se não for inscrito no canal Já se inscreve Deixem o like aí no vídeo Que me ajuda muito E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também, tá bom? É isso, gente Esperem pelo próximo vídeo Vai tá maravilhoso Vocês vão amar E até o próximo vídeo, né?